Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje trago para vocês a composição do xamã Orestes Grokar. É um cântico utilizado para a consagração da ayahuasca que chama muitas e muitas forças positivas para a nossa vida. E hoje eu trago para vocês em forma de oração. Nota, eu utilizo muito esse cântico no meu dia a dia, principalmente nos momentos que eu preciso de força para superar alguma questão. Então, peguem o caderninho de oração e anotem. Eu chamo a força, eu chamo a força, eu chamo a força. A força das pedras para me firmar. Eu chamo a terra, eu chamo a terra. Eu chamo a terra para me enraizar. Eu chamo o vento, eu chamo o vento. Eu chamo o vento para me elevar. Eu chamo o fogo, eu chamo o fogo. Eu chamo o fogo para me purificar. Eu chamo a lua, eu chamo o sol. Eu chamo as estrelas, chamo o universo para me iluminar. Eu chamo a água, eu chamo a chuva. Eu chamo o rio, eu chamo todos para me lavar. Eu chamo o raio, o relâmpago e o trovão. Eu chamo todo o poder da criação. Eu chamo o mar, eu chamo o céu e o infinito. Eu chamo todos para nos libertar. Eu chamo Cristo, eu chamo Buda, eu chamo Krishna. Eu chamo a força de todos os orixás. Eu chamo todos com suas forças divinas. Eu quero ver o universo iluminar. Eu agradeço pela vida e a coragem. Agradeço ao universo pela oportunidade. E a minha vida eu dedico com amor e ao sonho vivo da nossa humanidade. Eu sou o mensageiro, sou o cometa, eu sou indígena. Eu sou o filho da nação do arco-íris. Com meus irmãos vou ser mais um guerreiro, na nobre causa do Inca Redentor. Eu sou o guerreiro, eu sou o guerreiro e vou lutando. A minha espada é a palavra do amor. O meu escudo é a bondade no meu peito. E o meu elmo são os dons do meu Senhor. Eu agradeço a nossa mãe e ao nosso pai. E aos meus irmãos por todos me ajudar. A minha glória para todos eu entrego. Porque todos somos um nesta união. Nareida San, Nareida San, Nareida San. Desde o princípio somos todos irmãos. Oreioá, Oreioá, Oreioá. Viva o poder de todo o universo. Tchau. 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 Vamos lá.